A chacina aconteceu dentro desta casa no residencial Três Marias, em Goiânia. Cinco pessoas foram baleadas durante uma festa. Quatro morreram e uma ficou ferida. Segundo testemunhas, por volta de meia-noite, no momento em que duas convidadas chegavam na festa, dois homens se aproximaram, disseram que eram policiais e entraram na casa. Eles mandaram as mulheres se afastarem e os homens deitarem no chão e começaram a atirar. O dono da casa ainda tentou fugir, mas acabou morrendo aqui na rua. Pelo menos 50 tiros foram disparados dentro da casa. As marcas no carro mostram que os suspeitos correram atrás de Antônio Carlos da Silva, de 33 anos. Gustavo Henrique também estava na festa e foi morto dentro da casa. Um outro homem que não foi identificado foi baleado, socorrido e levado até o hospital. Jean Carlos Ribeiro Braga, de 26 anos, é a única vítima que não tem passagens pela polícia. Os familiares contaram que o jovem sempre participava das festas com os amigos, que geralmente contava com muita bebida e mulheres. Os atiradores ainda não foram identificados e o caso está sendo investigado pela polícia civil.